Uma, duas, três, meia e... E aí, meus amores? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. E, gente, já te convido, você que não é inscrito nesse canal, a se inscrever, a deixar o seu joinha, tá bom? Deixa aí também um comentário bem legal, tá? E me segue lá no Instagram. Eu tenho Instagram, tenho TikTok. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E o vídeo de hoje, gente, é vídeo de faxina. Quem ama muito esse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, tá bom? Hoje, vamos para a primeira faxina do ano. E eu vou faxinar a minha cozinha. Gente, que ela tá pedindo a rei. Esse vídeo é em collab, tá? É com o canal Vida de Mãe Solo. Então, vocês assistem o meu vídeo aqui. E depois, correm lá para conferir o vídeo dela, tá bom? Se inscreve no canal dela, vocês vão amar, amar o conteúdo. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. Não vou deixar na descrição, vou deixar nos comentários, que aí vocês já vão direto para lá, tá bom? Então, bora para o vídeo. Gente, está sim a cozinha. Gente, eu já fiz esse vídeo uma vez, só que aí eu não consegui editar. Acabei não postando. E aí eu tô fazendo aqui de novo. E, olha, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar essa coxina. Eu não vou lavar, porque eu lavei ela um dia desses. Ela tá encaruchadinha ali um pouquinho no cantinho, mas é porque é assim mesmo. Mas não tá suja. Aí eu vou limpar a janela. Primeira coisa, limpar a janela, a pia, tirar essa louça, guardar essa louça limpa que eu lavei. Lavar que tá suja. Tem pouca louça suja. Dar uma organizada aqui nos armários. Não sei se eu vou limpar por dentro tudo, tudo, tudo. Mas eu vou dar uma organizada, uma limpada. Limpar o micro-ondas. Porque como ele é... Desse jeito aqui que eu não sei o nome. Eu esqueço o nome quando é assim, ó. Tá vendo aí? Espelhado, né? Eu acho que é assim. E aí tem uma pessoa aqui que só taca o dedo nas coisas. Com a mão gordurosa. Vou limpar aqui em cima dos armários. Esse armário meu, vocês sabem que ele foi uma doação. Então, ele já veio pra mim assim, bem manchado, bem... A geladeira também foi doação. Inclusive, ela tá com problema, gente. Aqui fica escorrendo água, tá vendo? Ela tá pingando água lá dentro. Mas, enfim. Falar pouco e fazer muito. Porque é o quê? Uma hora da tarde. Muito pouco já. Terminar essa faxina aqui lá pras cinco horas, seis horas. Sabia? Bora lá. Já curte aí, já comenta se você gosta desse vídeo. Tá bom? Tchau. 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 gravando, parando, gravando, parando. Sabe aquela sensação de medo? Você gravar e com medo de não dar certo? Porque às vezes acontece isso, né? E aí aqui, ó. Tá tudo limpinho, gente. Não foi aquela super, super faxina, né? Eu podia dizer uma mini faxina, porque eu não lavei a geladeira e nem a mesa com as cadeiras. Bom, mas tá tudo limpinho, tá? Lavei as paredes aqui. Tá? Da pia. Coloquei um tapete. Acabei de limpar o chão, tá um pouquinho molhado. E é isso. Limpei em cima da geladeira, limpei por fora, limpei os armários por fora. Só não limpei aquela parte ali do armário embaixo. Só não tirei lá. Mas aqui eu tirei tudo. Aqui também. Ah, esse lado aqui também não tirei, não. Só do meio, porque eu dei uma limpada. Como vocês viram. Gente, eu esqueci de secar a janela e ficou com alguns pinguinhos assim. Não sei se é da tinta, porque ela pintada por fora, a casa. Ó, tudo limpinho, tá? Ali é a marca do voltião que ficou ali. Mas podem ver que tá tudo limpinho. Ah, essa sensação quando a pia tá assim é tão bom, gente. Pena que não dura muito. Pelo menos aqui em casa. Fogão, limpei, ó. Super limpinho. Ó. Tá aqui. Vou já fazer um café. Aí aqui em cima, gente, eu limpei e coloquei esses pódios, porque tava sem espaço. Falei, não vou jogar meus pódios fora, não. Pode ser de margarina, pode ser de sorvete, mas eu não vou jogar fora. Esse pódio aqui, que é sem tampa, é porque tá com a ração do TED, que eu coloquei. Aí, limpei. Aí, falta ligar aqui o micro-ondas. Limpei o micro-ondas, limpei aqui em cima. Ali, gente, eu ia jogar aquele coisa fora ali, tipo uma tampa de bolo, né? Aí eu coloquei tudo que é descartável, umas coisas que é descartável, mas que eu não quero jogar fora. Coloquei ali. E aí eu tirei um monte de tampa, gente. Um monte de tampa pra jogar fora. Umas tampas que não tinha nem mais as vasilhas, né? Só as tampinhas das pódios. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esquece de ir no canal da minha amiga, tá? Vou deixar o link aí nos comentários. Então, corre lá, se inscreve, assista o... Ai... Assista o vídeo, comenta lá, tá bom? E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. E aí E aí